Parei Que loucura Chegou o fim Adeus Pra mim já chega Dessa vez Eu juro que eu parei Como limite Não adianta Tentar Agora esse ano Não vai dar mais pra ficar E nessa vida Eu juro que eu não sou Mais fã Parei Só volto amanhã Parei Só volto amanhã Parei Agora é sério Depois dessa eu parei Fechei a porta Chega de noite Adeus Não quero mais saber Dessa vida Sem o lei Juro que eu parei É tanta gente em cima É tanto telefone Eu acho que rolou beijo Mas eu nem lembro o nome A noite é loucura Chegou o fim Adeus Pra mim já chega Dessa vez Eu juro que eu parei Como limite Não adianta Tentar Agora é sério Não vai dar mais pra ficar E dessa vida Eu juro que eu não sou Mais fã Parei Só volto amanhã Só volto amanhã Parei Só volto amanhã Parei Como limite Não adianta Tentar Agora cedo não vai dar mais pra ficar E nessa vida eu juro que eu não sou mais fã Parei Só volto amanhã Só volto amanhã Parei